As principais causas urológicas ou nefrológicas que chegam aos prontos-socorros, pedra nos rins disparado é a afecção mais comum no indivíduo. A pedra no rim, popularmente chamada de pedra, na verdade, ela é um acúmulo, ela é um acúmulo de substâncias e sais minerais que se acumulam nas vias urinárias. Então, não necessariamente apenas nos rins, mas elas podem se acumular também no ureteres, que é aqueles canudinhos que saem ali dos rins, na bexiga, como também na uretra, que é exatamente na saída dessa urina. Tem alguns fatores de risco que causam um aumento desses cálculos. Acontece mais em países mais quentes, como o nosso. Ele tem um acometimento maior no sexo masculino duas vezes mais e a faixa etária é mais acometida entre 30 a 50 anos. Então, a ingesta hídrica vai interferir realmente, aqueles pacientes que bebem menos água vão ter mais chance de cálculo. Os pacientes que têm predisposição genética, ou seja, se alguém da família tem cálculo, tem a pedra, tem mais chance de ter também. Pacientes diabéticos, obesos, esses pacientes têm sim maior chance de ter a pedra nos rins, o cálculo urinário. A ingestão de água é sempre benéfica, porque é uma forma de você diluir a urina, ou seja, precipitar menos os cristais. Mas nas crises, não é uma medida muito boa, porque veja, o cálculo está migrando lá num tubinho, e se você beber muita água, você vai dilatar o seu rin, porque não tem como sair, porque ele está obstruído ou semi-obstruído. Então, vai causar um aumento da dor. Então, na hora das crises, não é recomendável tomar bastante água. É recomendável tomar bastante água na prevenção, quando o paciente não tem crise. Na crise, tem que ir no pronto-socorro e seguir as orientações médicas. O cálculo dói, pode realmente doer? Pode. A dor é forte? Sim. Muitos casos de cálculo da pedra nos rins são assintomáticos. Então, os pacientes descobrem quando vão fazer um ultrassom, algum exame de imagem abdominal, vêem que tem a pedrinha ali indesejada, e muitas vezes não tem sintomas. Quando tem sintomas, quando é que eles descobrem? É quando tem uma dor forte, geralmente nas costas. O paciente pode não saber nenhum órgão, mas que os rins se localizam na parte de trás, eu acho que a grande maioria sabe. É uma dor de forte intensidade. Ela pode ficar apenas nas costas, mas pode irradiar para a região da genitália, para a região da bexiga, que fica aqui mais na frente, nessa parte inferior do abdômen. Ela pode vir associada de náuseas, vômitos. Algumas vezes pode aparecer sangue no xixi, e a dor é forte, sim. É comparada a uma dor de mulheres que já tiveram parte normal. No meu caso, foi parte cesárea, eu não consegui comparar. Mas é uma dor de forte intensidade, e ela só melhora, realmente, com uma medicação intravenosa. Não, o abacaxi não cura pedra nos rins, mas a dieta rica em citrato, frutas cítricas, o abacaxi é considerado uma fruta cítrica, é importante porque o citrato solubiliza a urina. Então, precipita menos cristais, então você tem menos cálculo. Então, laranja, limão, tangerina, abacaxi, acerola, tudo isso são frutas cítricas que a gente orienta, a orientação dietética faz parte do tratamento do paciente com cálculo. Isso é um mito, gente, muito importante. De onde vem o mito que não se pode tomar leite quem tem cálculo? O mito é que a maioria dos cálculos são formados de oxalato de cálcio. Então, o que é que se pensa? Não, então, se eu tenho muito cálcio na urina, eu vou ingerir menos. Pelo contrário, os estudos comprovaram que quando você ingere menos cálcio, existe a probabilidade de você formar mais cálculo. Vamos pensar que eu estou perdendo cálcio e eu vou tomar menos cálcio? E é isso, a gente vai começar a ter uma incidência maior de uma hipocalcemia, de uma osteoporose, desses ossos estarem mais fracos. Então, não existe isso, gente. A ingesta de cálcio não deve ser diminuída em pacientes que têm história de pedra no gins. Então, tem pontos que são mais fáceis de ser removidos. Por exemplo, se está na bexiga, é passado uma sonda que tem um aparelho que vai localizar onde está e depois vai fragmentar isso daí. Se está dentro do ureté, pode ser feito com um laser, que pulveriza esse cálculo para ele ser eliminado, porque ele está impactado. Ou, às vezes, essa sonda tem uma pincinha que puxa o cálculo e aí vai para a via urinária e é expelido, na realidade. Tudo isso daí tem uma conduta específica urológica para isso. A grande dica é você procurar realmente o médico, fazer essa investigação, fazer um exame de imagem, fazer exames de sangue para ver se tem alguma disfunção renal associada a essa presença de cálculo. Fazer um exame de urina, ver se tem proteína nesse xixi, ver se tem sangue nesse xixi. E fazer também uma orientação dietética. É importantíssima a participação da nutricionista nos pacientes que já têm o cálculo. Mas naqueles pacientes que suspeitam que têm o cálculo, principalmente porque têm aquela dor, é importante procurar um serviço médico para poder começar essa investigação e acompanhamento.